E de transar, assim, americano, tipo, você conhece a menina, ou a menina conhece o cara, é igual aqui no Brasil, ou lá é mais... Eu acho que a cidade, no interior, pode ser um pouco mais conservador, mas a cidade não tem muita regra, a pessoa tá morando... Mas é diferente daqui? O grande diferença, lá com 18, você mora sozinho. Sempre? Quase sempre, você vai na faculdade, você já tem sua própria casa, não existe motel. Entendi. O motel não existe, então você tem mais liberdade de chamar a pessoa pra... Aqui, 18 a 24, às vezes... Ainda mora com os pais. Com os pais, então fica um pouco mais complicado, mas eu acho que não tem regra em lugar nenhum, tipo, primeira noite, segunda noite, não tem regra. Mas beijar em público é estranho, mas pode ser que a pessoa não beija, mas eles vão pra casa juntos. É, então, isso que eu... É, a primeira vez já rola já no quarto. Já rola o beijo e a transa, né? Aqui não, tem beijo, não sei o quê. E outra coisa lá, o lance do date. Date é um encontro? É um encontro. E você marca um date pra sair jantar, pode ser um coffee date ou café, que é mais... Mas se chama de date, quer dizer que você tá afim daquela pessoa, ou não? Um date é uma... Date, geralmente, é quase sempre uma coisa romântica. Date. Ah, I have a date tonight. Não quer dizer que você está namorando. Dating. Dating seria você tá, tipo, ficando. É complicado, porque você pode dizer hooking up, que é ficando, tipo, sem compromisso. Tá. Mas aqui você tem que pedir namoro. É. E lá não tem essa regra exata. Ah, não tem? Muitos gringos ficam confusos. E falam pra mim... Eu aprendi a regra, então eu pedi. Mas eu... Meu amigo tava... Ah, eu tô namorando. Mas você pediu? Não. Então, eu não sei se você tá namorando. Ah. Pergunta pra ela se vocês estão namorando. E lá não é assim como que é? Tá saindo junto há alguns tempos? Lá, geralmente... Se é muito tempo juntos, vai rolar uma situação que... This is my girlfriend. Isso é a minha namorada. E daí... Entendi. Mas não tem aquele pedido de namoro. Ô, ô... Paquito, você tá namorando, certo? Errado. Ok. Isso é novo, hein? Você tava namorando até o quê? Semana passada. Até domingo. É mesmo? É mesmo. Depois a gente perguntou o que aconteceu. Ele acabou o namoro agora. Mas você pediu ela em namoro? Pedi. Eu pedi algumas vezes. Ela negou todas. Aí passou um tempo, a gente foi num bar. Uma amiga dela puxou e ela falou assim... Mano, como é que você não tá namorando ainda? Como é que você não aceitou? Aí ela... Ah, não sei. Aí a amiga dela deu uns porros nela. E aí ela veio e me pediu em namoro. Você não ficou com a amiga dela, cara? Não é? Que história estranha, né? Não é? Tchau.